Foi no DVD do Juliano César, cara, saudoso Juliano César, a gente foi participar e ele também foi. Aí, cara, a gente tava lá, eu e o Guilherme, bem no comecinho da nossa carreira, assim, acho que a gente tinha uns dois anos de carreira, um ano e pouco, e ele tava lá, né, e eu falei, Carina, vamos lá ou não, vamos lá ou não. Falei pro Guilherme, Guilherme, não, eu não vou não, eu tô com vergonha. E ir lá falar com ele? É, eu falei, eu também não. Aí, tipo, do nada, eu falei, cara, arruma pra gente ir lá tirar uma foto com ele, né, pra conhecer ele. Ô, Guilherme, vem aqui, tal, tal, tal. Ele falou assim, não, ele falou, eu leio, como é que era, meus senhores, vem aqui, cara, do meu lado. Ele é muito educado, né, Guilherme, por gentileza. Ele tinha gravado um disco, cara. Por favor, vem aqui, irmão. A gente já tinha o dia de 2018, né, a gente já tinha o dia de 2018, que nós gravamos um Poporri que tinha amor perfeito, fecha os olhos pra não ver, ele falou, cara, eu vim na van escutando vocês, aí eu, putz, que mentira do caralho, né, o Daniel mentindo pra nós, ele todo assim, eu falei, não é possível que ele tá mentindo pra gente. Aí ele vim escutando, falei, não, Daniel, tipo assim, gosto demais e tal, mas não acredito nisso aí, não, né. Falei, eu falei. Você falou? Falei. Aí, olha meu, o Spotify aqui. Vocês gravaram a música do Roberto Carlos. Falei, você mentiu, porque eu nunca gravou o Roberto Carlos, e a música era do Roberto Carlos, eu achei que era do 2 a 1, né. Aí eu falei, ele que te ensinou, né. Aí eu, pô, falei, cara, não gravamos o Roberto Carlos não, Guilherme. Pô, eu...